E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora ver batalha é um contra um, e se você não tiver aguentando, meu mano, pega a câmera e dá zoom, já que você tinha falado sobre a live, eu sou Jackson's Five, você falou sobre o Instagram, tá pronto pro like, eu tô pronto pro fight. Você tá pronto pro fight, mas hoje você nunca pronto pro fight, eu sei que pra mim ser é cutão, então agora não ando good demais, porque eu vi tudo que você falou, mas sabe por que sua rima que não sobressai. É, o JT faz a rima muito foda, que incomoda, então respeito, pai, a rima sai, ela volta como um escolta, como uma revolta na minha mente, sei que vou tentar na minha frente, eu falei do seu adversário, mano, eu falei com o oponente, eu olhei com o outro é decolente, tá ligado, mano, eu falei sim, eu faço assim, porque se você falasse sobre o seu rival, eu passaria o rosto tendo só, falando de mim. Não entendi, você é o arrombado, tinha falado que eu não era o seu rival e citou os manos do meu estado. Não entendi, por isso abalei sua confiança, hoje eu vou arrancar sua cabeça, não vai se escorar só do DJ do França. Eu rimo a capela, já tenho uma cota, então isso não importa, foda-se se o beat volta, foda-se se o beat corta, eu não falei sobre a rivalidade, você entende errado, amigo, eu falei sobre sua validade, porque você é fácil de ser vencido. Mas eu penso ao contrário, aliado, isso aqui é uma batalha, entramos no supermercado, onde a gente sempre é seguido por aquele segurança roubado, nosso flow não é mercadoria, eu tô estragado e tô avariado. Eu tô avariado, não entendo porque eu me te amo, mas você tá ligado, não é mano que eu trago a remoto, é por isso que eu sou cristalheiro, é por isso que eu sou verdadeiro, pediram a ajuda do do França, é o feitiço contra o feiticeiro. Mas o beat me ajudou, você que foi um cuzão, ele bateu no exato momento que eu terminei a rima e pus entonação. Isso não foi um simples sentimento, não foi momento, não foi emoção, é que o beat já me conhecia, ele acompanhou a batida do coração. O beat te conhecia e por esse motivo ele se declarou, acompanhou tanto a batida do seu coração que por um cinto do farô. O beat tá entendendo né fi, sabe que eu faço assim, eu sou o Chaves lá no hospital, porque você perderam a sua pi pi pi. O beat bate, você se comprometeu, perdou, porque agora mano, você sabe que a mamela desceu, é por isso que eu não falo só sobre meu freestyle e o seu. Você disse que a gente era os melhores, melhor estudante do coliseu, hoje é dia da vingança, eu vim buscar o prêmio de MVP que era meu. Você quer o prêmio de MVP, aquele que você não buscou, se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador. Então agora respeita o moço, patente alto, bica de grosso, você quer o prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. E o que você quer o prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. Eu não vou levar sua cabeça na final, você não foi tão inteligente, você também carregou o meu trio, nós dois fomos pau a pau. A diferença é que eu carreguei o meu, e você pipocou na final. Não, não, sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro, como eu pipoquei na final, se eu dei o pau foi do seu parceiro. É bom campeão, tá ligado, não aplaude, como que eu não fui MVP o único na noite que não perdeu um round. Eu acho engraçado, o JP é do início ao fim, fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim. Então agora, você tá ligado, que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite, então nós dois do mesmo feito. Não, mas sabe por que, mano, que aqui eu explando, eu não perdi um round, a nossa diferença é que eu competi todos. Sabe por que tá fudido? Sabe por que tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguidos. Dois final seguido você tenta, mentira, porque pra duas também foi o 90. Hoje você se orienta, não cumpre seu papel. O cordão no meu pescoço e no meu dedo dois anel. E mais em 3, 2, 1, 2... É como ela viz que você vai ficar no Dior, porque na minha frente você sabe ser pior. E por isso que você vai ficar até no Dior, botando seu pé, não vai te tornar bem melhor. Não vai entender essa daqui que ali está, rimando bem, que você consegue uma conquista. Por isso que no final de tudo é ver se em prosa, você não consegue nada, saindo uma em fechosa. Eu nunca te envejei, cala sua boca e eu te mato nesse instante A devilzinha ela é gigante, você que me inveja desde o passado porque meu rabo é grande Tô tão falando, tô putida, não tô te entendendo, eu acompanho a batida Ela falou do pute aqui no microfone, você só vai me pisar quando a Nike lançar um tênis com meu nome Nossa, tudo bem, Aldir, você falou que sua bunda é bem maior Ela tem mais bunda, aqui na disciplina deve ser mais do que a inteligência, título e rima 3, 2, 1 A autoestima dessa gata me alega, por isso a devilzinha ela já pesa Sinceramente minha amiga, você é horrorosa, você tem inveja porque eu sou muito gostosa Tudo bem que eu vou além, parabéns, você é gostosa e alemins que eu também Essa capita, por isso que eu desejo, eu quero ver sua rima e eu não quero te dar beijo Eu também não, tudo bem, tá horroroso, até porque na puta que você não gosta A devil eu chupa até o caroço Não tô te entendendo, tô batendo, você é chata Por isso a devil já te mata, eu chupa até o caroço, eu chupa até o caroço A banda até que tá bonitinha, se eu falar chupa o gostoso Contraditória, né? Contraditória, vem tudo bem 3, 2, 1 Se você quer rima, eu quero idose dupla Se você me qualifica, ela ensina como se chupa E realmente, você gosta de outro cara do seu escanto Pra ter uma conquista, babar o ovo do chão Tudo bem, o arco mesmo é um sustento Você me ensina como que se chupa e eu te sinto como que senta Cu de frango Cu de frango Se eu falo merda, vai batalhar com o João É desse jeito que eu faço improvisação Já que você falou que me ensina como se chupa Relaxa, fala merda que eu pego seu putão Cala sua boca me amando, só que você sabe que agora é babar, tira, você prepara Peve o seu João, eu vou bater lá, suar duas caras Essa é uma coisa parceiro, essa é uma que babarinha Antes eu sei no cu de frango, mas eu não tenho pena de uma galinha Minha amiga, entenda que agora eu te revoco Você não entendeu que a Débio é um maremoto Não sou uma galinha, eu sou um hipopoto Eu saí numa da piscina, é moto, moto, moto Não, não, já vi nada, nem foi só resposta Tudo que você falou foi só uma bosta É sério, vai pra piscina, aqui na humildade Com pensamento raso, você não traz profundidade Meu robo já é? Pra que trazer profundidade sem migué? Cala sua boca amiga Horroroso Canela é piscina e foca fofo Só essa cita que você tá falando, mano, você te afunda Se bem com essa rima, mano, você amanharia toda segunda Por isso que na rima, você quis sua funda Conquista alguma alguma coisa com a rima e não com a bunda E no pé É fim da rima agora A Débio, se ela chega e te fora No meu argumento, você repara De que que eu pego uma porra do Jack e esfrego na sua cara Tudo bem Você ganhou uma temporada Abaixa sua moral Eu tô toda segunda Nos caras, tô dando pau Rainha do Tchulala Aqui sua moral Você ganha a temporada Eu sou a rainha anual Até alguém descer Desceu do brinco Coitadinha, tá pedindo pra se fuder Aí meu mano, vou mandando no brinco Dá um chute, chute aqui Pra ver se a minha cara vai sair Foda-me, você falou que cê chuta a minha cara Porra, não é eu, você vem, mas já me para Eu já tô ligado, eu tô ligado É dobre, vamos lá meu saco enrugar Irmão, acho melhor parar com isso Porque eu sei que você é o MC Johnny Cê pode falar isso pra Daniel que gosta Mas cê não fala isso pra quem é sujeito homem Máximo respeito a sua pessoa Mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz A sua cara pode até sair Mas depois dessa sua Da sua cama Você não sai ou nunca mais Pega a visão Sabe por quê? Eu faço com capricho Cê tá falando pra tirar esse saco Vai tomar no culpa lá Cê vai no saco de lixo Eu não vou no saco de lixo Eu vim do Rio de Janeiro Se tu me vem com saco de lixo É escondendo o seu corpo Como eu tinha que é lixeiro Vai tá tranquilo, você sabe Que eu te mato sem calor Vale de lixeiro Legal, doutor Esse seu bigodinho de cobrador 3, 2, 1 Meu bigode não é de cobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não Vai lá não, tio Tá de brincadeira No Rio de Janeiro Cê quer falar de assassinato, favela? Por que cê não pega porra do seu estado E fala sobre as mulheres E fala pra velas Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco Não, não, sério Olha quantos memes ficam ali Olha aí, olha aí Eu falei pra vir qualquer um Eu quero que se foda Você que escolheu descer Vou explicar qual que é Eu escolhi descer Mas sabe que eu sou um suco Sabe por que que você vai se fuder Que eu vou arrancar seu saco Com seu papo de puto Aê, aê, aê Desculpa Eu perdi a minha rima Mas essa que é a parada Agora cês tem tempo Que eu sou monstro da levada Fala que o reféu Que é o rei da intercalada É o rei da intercalada Para de graça Porque pra mim você é o vacilão Ele pode acessar É o rei da intercalada Só que hoje você perdeu Para o rei da castação Você tá falando que vai cortar O meu saco Meu mano eu emponho Corta meu saco Leva pra casa E aí você realiza o seu sonho Na hora você é monstro Legal Eu provo que você ganhou no instrumental Mas não tem problema O seu animal Esse é o real freestyle Falando de órgão genital